Música Salve galera, tô com o LastPanetinar com mais um vídeo aqui para o canal de LastD E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu, vou fazer aqui a abertura, tá? Dessas caixas aqui, ó, das recompensas, beleza? O calendário ali, a temporada 21 já vai se encerrar, tá? Faltam 6 horas aí para terminar a temporada Aqui também faltam 6 horas, vai resetar isso aqui, tá galera? E eu vou fazer essa abertura dessas caixas aqui para a gente ver Se eu conseguir, tá faltando a mochila aqui e a moto Eu consegui na minha conta aí, é, secundária, tá? Eu ia aguardar para a próxima temporada, tá? Mas vamos abrir todas essas, tô com bastante marca da excelência aí Vamos ver se a gente consegue uma coisa interessante aqui Se eu consigo com essas 200 aqui, né? Ó, eita, pega mano Então já veio a mochila, tá galera? Tava faltando aí a mochila Já consegui aí completar um do... Ó, eita, agora essa mochilinha aí Eu estou usando ela Agora são 30 caixas aí para a gente pegar a moto ali Vamos ver duas Será que dá para abrir duas? Três Opa, granadinha Sucesso Vamos mais uma Eita, massa de serra Muito bom Agora vamos lá Será que vem carteira roxa? Alguma coisa do tipo? Nada Vamos pegar essa daqui, ó Beleza, mais um Arma Eita, carteira azul, moleque Com certeza vou pegar a carteira azul Beleza E... Ah, aqui já não gostei muito não Vamos pegar aqui as tampinhas, né? Vamos ver ali Para lembrar que eu estou na minha conta principal, tá? Quer dizer, então alguns itens aí Pode não estar sendo tão importantes assim Por isso que eu estou pegando outros, tá? Shotgun, com certeza Beleza? Vamos lá Mais uma Caraca Vamos pegar a bota aqui, ó E galera, você está chegando no canal através deste vídeo aqui, ó Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Para você não perder Nenhuma novidade, hein? Vamos lá Eu até me perdi na conta aqui, né? Eu não vou pegar a tinta branca Não, tem um monte Nas mensagens Acho que tem umas 300 tintas Gasolina, beleza? Gostaria de deixar seu likeção aí também Que fortalece geral Opa 130 Será que vai sobrar um pouquinho dessas caixas aqui da excelência? Para poder estar Como racha cuca Para poder estar abrindo lá no Eita, carteira azul de novo Duas, né? Duas carteiras azul Cadê a roxa? Sendo que a roxa, né galera? Ela só vai vir mesmo Quando tiver Quando vier um item raro, né? Cinte e dez Facão Beleza Vai lá É agora, hein? Shazam! Eita Não foi Pá Beleza Acho que a gente já abriu mais de 20 caixas aqui, mano Calça Eu já peguei já o capacete A calça A bota Faltou só o peitoral agora, né? Para completar aí o uniforme Certo? Vamos ver aqui Cachoro Eu tenho bastante disso Tenho bastante disso Olha isso aqui, velho Vai lá Vai lá É agora Eita Pega Eita Não é esse eu que escolher, mano Esse aqui é raro Não serve para nada Vamos pegar e escolher ele Pode ter pegado a Magno, né? Opa Foi sim Beleza 80 caixas, hein? 80 caixas Temos aqui mais um racha cuca Beleza Vamos lá Eita C4 Meu primeiro C4 Que apareceu aqui, galera Será que vem uma carteira roxa, mano? Tá Aqui, ó Pronto Eu vou pegar esse daqui só para completar o uniforme, né? Ficou faltando só esse Eita Granadinha Coisa boa Vamos lá Fazer mais um ali Caraca Será que não vai vir a moto, mano? Só que tá faltando a moto, hein? Voilá Perfeito Mais um cando 50 Eu acho que a gente já abriu mais de 30 caixas, hein? É Conseguimos Tcharam Sucesso demais Vamos receber aí Vamos receber aí Todas Essa que eu já tinha Vamos agora aqui na base Para a gente poder Analisar aí Essa Essa tinta, né? O que vai precisar Mochila Vamos colocar Ela tava farmando lá no Pegando os pontos Cara Pior que tá finalizando a temporada Eu tenho que gastar esses pontos aqui Antes da live, velho O negócio vai ser insano, né? Então, galera Olha ela aqui Tinta vermelha Branca E preta Vamos lá Pegar essa tinta aí Cadê? Vamos passar aqui No Greater Hoopers Vamos clicar na mochilinha Cadê? Mano, eu acho que tá no Deixa eu aumentar Acho que tá no mínimo Tava fazendo lá o evento Lá Aí fica Vamos colocar aqui Mochila Cadê mochila nova Que a gente ganhou? Ela tá aqui Olha essa aqui também Mais feia pra xixu Aí, ó Aparece um mochilão Tá, galera? Aparece um mochilão Ó Mochilinho Beleza? Agora vamos pegar lá As tintas Deixa eu ver se tem Algumas tintas aqui Perdidas Deixa eu ver se tem Branca Preta E vermelha Nossa, mano Acabei esquecendo qual que era Acho que é vermelha, né? Se não for Eu pego outra Vamos lá Ó, então era vermelha mesmo Tá, galera? Vamos repintar ela aqui E, ó Lambretia Eu não sei se ela Acho que ela já tá limpa, né? Deixa eu ver se eu tô com água Aqui na inventária Dá uma lavadinha Nela aqui Ó, pá Acho que tá de noite também Beleza? Então, olha a motinha aí Lambretinha Sucesso Beleza, galera? Eita Pega Comenta aí o que você achou Pegou todos os itens, galera? Ficou faltando algum item aí Pra você pegar? Pronto Eu consegui ainda Nossa, não passa Aqui pela TV Não passa, mano Algumas motos passam, tá? Então, olha aí Lambretinha Bacana Certo Comenta aí se você conseguiu Pegar todos os itens Da mochila aí também, né? Bacana Sucesso demais, tá? Tamo junto A gente se vê aí Na próxima temporada Será que sai temporada nova aí, mano? Com certeza, né? A TV tá trazendo Um atrás da outra aí Agora vamos ver Se vai ser interessante Beleza? Então tamo junto Grande abraço Fui Tchau 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 Tchau